Oi gente, tudo bem com vocês? Finalzinho de domingo, 24 de setembro de 2023. Nessa semana, a revista Oeste trouxe uma matéria expondo que dona Elisiane Drama, a relatora da CPMI do 8 de janeiro, anda pagando blogueiro aí pra falar bem dela, pra trazer notícias positivas. A matéria ainda vai um pouquinho mais além, expondo que não é só uma pessoa. Aparentemente temos aí uma rede de blogueiros sendo financiadas pela digníssima senadora. Ah, e falando em senadora, detalhe, se isso tudo já não fosse o absurdo suficiente, isso é pago com verba do Senado. Fica da final desse vídeo pra vocês acompanharem esse desdobramento, essa denúncia que a revista Oeste trouxe, inclusive uma denúncia gravíssima, né? Que devia ter ganhado aí repercussão nacional e acabou passando batido. Afinal, são tantos absurdos que o governo anda fazendo que tem coisa que passa despercebida. Então, já deixa o seu like, clica no botãozinho de compartilhar, manda esse vídeo pra frente, afinal, Jange acaba já virando um meme mais uma vez nas redes sociais. Acabamos de ter aí o final do jogo de São Paulo contra o Flamengo, onde o São Paulo saiu vitorioso aí, ganhando a Copa do Brasil. E olha só o que já temos nas redes sociais. Mick Jagger, alô, torcida do Flamengo! Trazendo a foto aí de Dona Janja. Movimento sem picanha? Tá explicado. Olha só. Ah, a André ainda comenta, né? Deem uma camisa pro Mick Jagger e quem sabe a praga seja desfeita. Já temos o Mick Jagger de saia? Pé, frio da bexiga. No Paciência traz aqui. Olha só, é uma em cima da outra, não é? Bom, comentário é por conta de vocês. Vamos falar um pouquinho de economia rapidinho também? O Estadão trouxe aqui, ó. Pedido de recuperação judicial bate recorde em agosto. Vinícius Zaid? Completem abaixo. Faz o? Deixa aí nos comentários. Falando agora um pouco de boas notícias. Boa não, né? Na verdade, tentando reverter o dano. O Mãe Independente traz aqui, ó. Ruralistas, evangélicos e bancada da bala vão paralisar votações na Câmara. O objetivo é pressionar o Senado a aprovar o marco temporal e assim pressionar o STF. A aliança tem apoio da maioria do centrão e pode unir mais da metade do Congresso contra o Supremo. Se isso vai acontecer ou não, eu não sei. Mas vamos analisar aí os próximos dias o que o Supremo vai se movimentar, se vai vir investigação contra alguém. Porque toda vez que o Supremo começa a ser pressionado, surge investigações aí contra as pessoas. Vamos ver o que acontece, mas é uma boa movimentação. Pra quem fala que o Congresso tá morto, tá aí, ó. Articulando, eles estão. Na medida do possível, eles estão indo pra cima. Vamos falar um pouquinho também sobre Bolsonaro no CIPAC. Ontem, hoje, né, tá acontecendo um evento. E olha só, pra desespero de Lula e Companhia Limitada, Bolsonaro, né, segue sendo chamado de mito, aplaudido e ovacionado em pé. Ele participou ali, online, de forma remota do evento. E na hora que anunciaram a sua presença, olha o que aconteceu. Será que o homem é o popular? Mita! 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 Tá aí, ó. Aplaudido, ovacionado de pé. E aí, sendo ainda chamado de mito, né? Sendo recebido aos gritos de mito no CIPAC. Tem gente que fica doido com essa palavra, né? Ah, não gosto que chamam de mito. Nunca me chamaram de mito. Se é que vocês me entendem. Bom, vamos passar aqui pro tema desse vídeo, que isso aqui é bem interessante. Tá aqui, ó. Elisiane Gama, que eu chamo de drama, né? Porque é um drama lascado. Paga por notícias positivas com verba do Senado. Olha o absurdo acontecendo. E dona Globo, dona Folha de São Paulo, nenhum lugar comenda sobre isso, né? Passou batida, é muita coisa acontecendo. Só que se eles não trazem, eu faço questão de trazer pra vocês por aqui. Tá aí, ó. A relatora da CPMI do 8 de janeiro banca ainda rede de blogueiros. Matéria que saiu na sexta-feira, dia 22, às 11 da manhã. A relatora da CPMI do 8 de janeiro, Elisiane Gama, usa a verba do Senado para bancar a publicação de notícias positivas sobre ela no site do jornalista Diego Emir no Maranhão. Os valores são desembolsados com a rúbrica Divulgação da Atividade Parlamentar. Ou seja, tudo dentro da lei. Uma das modalidades da verba de gabinete. Oeste apurou que o primeiro pagamento a Emir ocorreu em abril de 2020. Elisiane assumiu o mandado de senadora no ano anterior. Ele recebeu por meio da empresa Farol Comunicação e Marketing Eriel parte das publicações é feita no site que leva o nome do jornalista. Aí aqui, eles fazem até questão de expor. Elisiane Gama participará de audiência pública sobre o projeto de produção de gás de transição. Elisiane Gama ganha força para ser a primeira mulher a presidir o Senado Federal. Elisiane Gama defende a transversalidade na implementação da política ambiental. Equilibra entre os poderes. Democracia é um patrimônio inalável dos brasileiros, afirma Elisiane Gama. Aí vocês vão ver quanto isso custou. Quanto essas matérias aí, essa puxada de saco custou? Desde o primeiro depósito até este mês, Elisiane pagou 36 mil a Emir, cujo site tem vários textos sobre a parlamentar. Nenhum em tom crítico. O conteúdo aparece em destaque na página. Procurada pela Revista Oeste, a assessoria da senadora limitou-se a dizer que a contratação dos serviços dos jornalistas se deve à divulgação da atividade parlamentar. Vamos só inverter aqui a situação. Imagina se sou eu recebendo de Carlos Bolsonaro, não, Carlos não está mais no vereador, né? Do Nicolas. Se sou eu recebendo do Gayer, sei lá, de algum senador aí do Magno Malta, ou o que seja, de um vereador aqui da minha cidade. Isso cai na imprensa. Será que ia ser só a divulgação da atividade parlamentar ou seria o gabinete do ódio? É sempre daquela maneira, né? É sempre o mesmo modo operando. Acuse-o daquilo que nós fazemos. Acusaram Bolsonaro quatro anos de manter uma rede de influenciadores, jornalistas, sei lá mais o quê, que recebiam para atacar a oposição e exaltar o nome de Bolsonaro. Mas, na verdade, olha só o que temos acontecendo. Rede de blogueiros financiada por Elisiane Drama. Além de Emir, o gabinete de Elisiane Banca, outros blogueiros. Em maio de 2021, a senadora desembolsou cerca de 20 mil para custear os serviços desses profissionais. Os blogs beneficiados são Maramais, acho que é Reumar Matins e Atualset. Naquele ano, Elisiane destinou 80 mil a título de divulgação de suas atividades parlamentares. Em 2022, 12 mil. E neste ano, 45 mil. Talvez esse seja o motivo que muitas vezes a gente vê alguns jornalistas falando coisas que não condizem com a realidade. E isso eu estou falando em um caráter muito maior. Se tem ali com Elisiane Drama no Senado, lá no Norte, o que impede de isso acontecer no UOL, na Folha, na Globo, no G1? Hã? Como fica a dúvida, né? O que impede de Miriam Leitão, Vera Magalhães, não estar recebendo isso de outros parlamentares? Afinal, são divulgações de suas atividades parlamentares. Isso aqui não é tentando ludibriar o povo, não. Só estão informando o que os parlamentares estão fazendo. Na coluna ponto, a análise traz informações, tá, tá, tá. Aqui já é o finalzinho. É isso. Enfim, tá aqui, ó. Então, Elisiane Drama pagando 80 mil, 12 mil, 45 mil com o meu, com o seu, com o nosso dinheiro aí, pra falarem sobre seus serviços. Comprar matéria? Não. Se afirmar que ela tá pagando, fake news. O que será isso, então? Qual o nome que se dá? Deixa aí nos comentários. Curta, comentem, compartilhem, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.